Música Sabe tudo de Metallica? Fala aí pra gente aí, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui assistindo o show de Metallica porque minha mãe obrigou a vir. É verdade isso mesmo? Não, não, ele gosta. A nossa família sempre vai em show de rock. A gente, Metallica, é o que vai ter de mais pesado aqui, de mais rock mesmo. O ponte da Barra que você mais gosta? A minha casa. O segundo? A praia. Qual o shopping que vocês mais gostam de ir? O Village. O que eu estou fazendo aqui? Ah, veio paquerar, né? Sei lá. E como é que está o visual? Agora VIP, está ótima. Sensacional, não está deixando a desejar em nada. Me atraiu. A alegria de vocês. A música? Adoro. Estou curtindo o show do Metallica ou não? Muito. Adoro. O show do Metallica, com boas companhia, com as amigas, está ótimo. Tudo combina. Com certeza, diversão garantida hoje. Nós somos mineiras, mas eu moro no Rio. Eu vim só para prestigiar o evento. Qual é a sua preferência musical? Eu sou bem eclético, tudo um pouco. Ontem arrebentou o Queen, no final de semana que vem também vai ser maneiro. O Rock in Rio é isso, é uma mistura, é uma diversidade, tem tudo. Tem para todos os grupos, todas as tribos. Olha, você está gostando mesmo ou só para fazer companhia para ele? Diz aí. Eu estou só para fazer companhia, mas eu gosto também. Rock in Rio! Você está curtindo o show ou só está acompanhando também? Não, estou curtindo, está muito legal. É legal. Então, fã do Metallica mesmo? Metallica faz parte da história do rock. É uma coisa importantíssima a gente estar aqui assistindo a esse espetáculo maravilhoso. Fãs à série! À série! Viemos de Portugal, de propósito. Vocês vieram para curtir o Rock in Rio ou o Rio? O Rock in Rio e o Rio. E o que vocês estão achando? Fantástico! Maravilhoso! Muito bom, muito bom. Aqui é um bom lugar para falar de negócios, né? Também, também. Aproveitar. Vocês estão curtindo o show mesmo? Muito. Você vem exclusivamente para o show? Vim exclusivamente para o show. Também vou vir amanhã exclusivamente para o show e depois eu retorno à Brasília. Curtindo o Rock in Rio ou mestre? Mestre mesmo, gostei muito. Eu vim em 1985, na Lama, e adorei. Hoje, então, é super moderno, lindo. Quer dizer, esse lugar é perfeito. Rock in Rio realmente é o máximo. Só que Rock in Rio em Las Vegas, em Madrid, Lisboa. Estou dizendo que vai ter em Miami agora, né? Desses Rock in Rio aí que você curtiu, as melhores lembranças tirão da Lama? Com certeza. 1985 foi o máximo, com o Freddie Mercury, com o Queen, o James Taylor voltando depois das drogas. Foi maravilhoso. E foi meio que o tempo certo, há 30 anos atrás, né? Meu nome é Selene, estou aqui curtindo o Rock in Rio. Lucas de Argentina. Qual a banda que vocês estão curtindo? Cor, Motley Crue e Metallica. Nós venimos aqui só para o Rock in Rio. Por que que o Rock in Rio, meu irmão, nunca vai mudar, nunca vai... Todo mundo vai sempre gostar. Vai passar anos e anos, gerações e gerações, e a gente vai estar curtindo aí esse ritmo de 4x4. Fala aí. Porque o Rock in Rio é real, mano. É feito banda de garagem, uma galera que passa de geração em geração. É o pai mostrando o disco para o filho, para o mais novo. É uma coisa de família, de tradição, meu. Isso não vai acabar nunca. Agora é o seguinte, quero saber se tu manja mesmo, que banda é essa que está tocando aí? Motley Crue. Vem que vocês estão curtindo o que aí? A gente está esperando o show do Metallica. Por que o Metallica, hein? Pela fama da banda, e eu tive curiosidade, nunca vi no Rock in Rio para ver o show do Metallica, eu queria assistir agora.